Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamires pra vocês nesse dia. E hoje é dia de Josiane, né? A Josiane Almeida de Alvarenga, ela que é farmacêutica, generalista, pós-graduada em fitoterapia e também prescrição de fitoterápicos. E é ela e o Cristiano, do Alamorderme, né? Que é a farmácia de manipulação. Ela é a farmácia de manipulação de sua confiança, de minha confiança. Então, eles sempre estão por aqui trazendo novidades. Então, a Josiane fica mais assim na pele, né? Novidades. Tanto que hoje nós vamos falar sobre pele acneica. Eita! Eu comento sempre que quando a gente procura falar da pele com espinhas, cravinhas, aquela coisa toda, né? A maioria odeia isso. Ninguém gosta. Ninguém gosta. E principalmente na adolescência. É a fase que mais aparece, né? Eu tive muito. Eu hoje até admiro que eu consegui ter uma pele boa, né? Com tanta espinha que me deu quando eu era mais jovem. Mas, ainda bem que a gente vai envelhecendo e as minhas espinhas vão embora, né? Não sei por que, mas vão. Não sei se é por muitos cremes que a gente usa ou coisa parecida. Tudo bem contigo, Josiane? Tudo bem, também é isso, né? Bem, graças a Deus. Por que será? A gente vai envelhecendo e as espinhas vão sumindo. É uma das questões que pode ser... O colágeno acaba também? É, mas é a questão hormonal, né? A questão hormonal que na adolescência a produção de hormônios é enorme. Tá ali, né? A mil. É a mil. A fase da puberdade. Aí que acelera mais. E pra quem tem tendência também na família, né? E acaba dando muito mais. É hereditário, né? Também hereditário. Porque tem pessoas que... Nossa, que teve tanta acne, tanta acne que a pele fica... E daí eles ficam espremendo, né? Isso. E ela fica toda furadinha, né? Fica furadinha, exatamente. Vai ser um dos assuntos que nós vamos falar também. Cicatrizes e bens. Nossa, daí é melhor você não mexer, hein? Bom, vamos falar então... Vamos. De acne hoje, né? Dicas de tratamentos para a pele acneica. Quais são os tipos de acne que mais aparecem? Isso. Tem muitos tipos, não? Tem. Eu falei que nesses estudos que eu fiz, né? Pra poder vir aqui, estar dando uma explicação assim mais aprofundada, né? Falei, nossa, quantos tipos de acne que temos, né? Então, começamos da mais leve, que seria os cravos, né? Os chamados cravos. Tem aquele que ele fica um pontinho preto, né? E tem aquele outro tipo de cravo, que é aquele amareladinho, que fica tipo uma pelinha assim por cima. O que que acontece? Quando você vai espremer aquele cravinho amarelinho, ele não sai totalmente, aí sim, ele vai formar uma espinha. Então, igual como você disse, né? Vai inflamada aí. Vai inflamar. Então, por isso que nós não podemos estar fazendo essa espremendo de forma incorreta, né? Aí depois nós temos a espinha, propriamente dita, aquela que forma o pus, né? A amarelinha, que fica assim bem em alto relevo assim na pele, né? E temos também aquela outra que nós chamamos de espinha interna. Aquela que fica bem dolorida, bem vermelha. Vários casos podem dar um inchaço na pele também, que incomoda bastante. Então, essas também, elas são bem preocupantes, né? Então, dependendo da idade do seu filho, dependendo da sua idade, que às vezes tem até os adultos que têm esses problemas com essas espinhas maiores, né? Então, tem que estar procurando um profissional para estar ali orientando e cuidando. Verdade. E essas espinhas bem doloridas que você fala, às vezes, dá aqui na orelha, dá no nariz, dá por dentro. Isso, quando dá em cartilagem, nem que dói mais ainda, né? Então, e você tem que conviver, como é que você vai conseguir tirar? Ela não sai, o próprio organismo acaba absorvendo, desmanchando aquela inflamação. Porque acho que não chega nem, às vezes, a inflamar, né? Mas, enfim, fica, que é muito chato. Sim, incomoda bastante, né? Agora, eu falo porque, às vezes, acontece comigo. Agora, Josi, uma boa alimentação ajuda? Ajuda, Tamires, muito. É um ponto principal, né? A chocolate da espinha, não tem nada comprovado que ele dá espinha, mas, por si só, ele é uma alimentação gordurosa. O sorvete também, aquele sorvete convencional, ele é gorduroso. Então, tudo que tem a gordura vai promover, sim, aparecimento de espinhas. Nossa, gente! Então, as pessoas falam, não come carne gordurosa que dá espinha, não come chocolate que dá espinha. Sei lá, isso não está comprovado, então, no chocolate? É, não tem comprovação científica, mas uma má alimentação provoca. Então, ele entra, exageradamente, na má alimentação, né? Assim como, é, leite gorduroso. Isso, o leite também, deixa eu ouvir falar. Pessoas que usam muito achocolatado. Então, tudo isso faz que surgiu o aparecimento carne muito gordurosa. Então, é só, quem tem a tendência, é só manter uma alimentação saudável. Daí, vai ter uma pele excelente. É isso aí, gente. E cuidar com os produtos também, né? Está usando os produtos de qualidade. Sempre, sempre. Por isso que a Labordermia Farmácia de Manipulação está no programa da Tamires. Porque eles trabalham com... Gente, é uma linha de produtos. Tanto tem os fitoterápicos, tem os cremes, que nós já vamos falar para vocês também. E, até olhando aqui, que eu vi o sabonete, que ela já vai falar. A Josi, muitas pessoas falam assim, não lave o seu rosto com sabão comum, sabonete comum. Aqui ele não presta, hoje o dia da pele. Ele acaba com o pH da pele, não sei o quê. A Josi já estará falando a respeito deste assunto. Mas, nós, como estamos falando da acne, da espinha que inflama, que fica aquela inflamação amarela, muito feia e chama a atenção, né? Agora, quando tira, da forma que você espreme tudo, fica a marca, fica aquela mancha. Que talvez você não consiga tirar tão fácil, né? E como fazer para tirar essas marcas? Isso. É melasma, que fica quando você espreme de forma incorreta, mancha a pele. O uso de um bom protetor solar faz com que ele vai clareando. É sério? Aquelas cicatrizes, que já são daqueles cistos, né? Que são aquelas espinhas inflamadas, você consegue melhorar com daí um profissional da área, tá? Um dermatologista ou um profissional da área da estética, com daí tratamentos corretos para eles. Mas, consegue eliminar muito. Mas, tem que estar cuidando. Tanto com o tratamento com o profissional, quanto com os produtos de boa qualidade. Verdade. Verdade. Agora, nossa, eu estava comentando agora há pouco, né? Sobre os sabonetes, né? Tem sabonete com própolis, tem sabonetes bons. E, pelo que eu vi aqui, é sabonete líquido, né? E sabonete líquido, isso mesmo. É melhor? Olha, sim. Sempre indico os sabonetes líquidos. É super incorreto você estar tomando banho, usar o mesmo sabonete em barra para lavar o rosto. Você não pode fazer isso. Por quê? Temos vários tipos de pele. Desde a oleosa, da pele mista, a pele seca, né? Então, o sabonete de própolis, nós temos ele aqui. Um sabonete excelente para pele acneica. O correto é você estar usando ele pela manhã. Você faz o uso do sabonete pela manhã. E à noite, antes de você dormir ou na hora do banho. Então, já deixa no seu banheiro. Vai tomar banho? Já pega o sabonete adequado para o seu rosto, para você estar lavando, fazendo o tratamento correto. E indispensável também. Nós temos o protetor solar. Para uma pele acneica, oleosa, um protetor solar toque seco. Ou protetor solar toque seco anti-oleosidade. Se essa pele for extremamente oleosa. É muito importante para manter a pele sequinha. Então, se você manter a pele sequinha com um toque sedoso, você vai estar protegido de estar produzindo muito óleo. E o protetor toque seco está ali para isso. Para deixar a pele sequinha, evitando daí os cravos, as espinhas, as acnes, né? E muito importante também, o creme de tratamento para acne, ele então é secativo. A pessoa que tem aquelas acnes, que tem aquela, o pus, né? Vamos chamar de pus, que é aquela secreção, né? É para vocês entenderem. Isso, você vai passá-la pontualmente sobre a acne à noite, antes de você se dormir. Mas nada de espremer e depois colocar. De jeito nenhum, porque ela é secativo. Então, você colocou esse creme secativo sobre a sua acne, ela vai secando. É excelente, não deixa marquinha nenhuma. Olha só que bacana. Esse daqui é excelente, muito bom mesmo. E também trouxe a opção do sabonete de ácido glicólico. Um sabonete maravilhoso para quem tem poros abertos. Então, aqueles poros grandão. O sabonete de ácido glicólico é excelente no tratamento também. Vai manter os poros fechadinhos. Nossa, é excelente. Tem as minhas clientes que usam, que elas me ligam para agradecer. Olha que bom, viu gente? O benefício que o sabonete trouxe. Nossa, nós temos também na farmácia, não trouxe para estar mostrando hoje, né? Sim. O tônico adstringente. Ele é adstringente da pele, vai manter aquela pele seca e cicatrizante. Então, se você já tem aquela pele que foi machucadinha pela acne, você vai estar usando o tônico adstringente para melhorar aquela cicatrização. Sim, sim. E você usou o creme secativo, o tônico adstringente também ajuda nessa cicatrização após o creme de tratamento secativo para acne. Agora, sempre lavar o rosto primeiro para depois passar um protetor solar, o creme de tratamento ou coisa parecida. Isso, temos o protocolo certinho. Sempre a pele limpinha. Isso, tem o protocolo certinho que nossa farmácia hoje... O desse gente que você não trouxe hoje. Exatamente, ele é excelente, né? É assim, geralmente eu sempre indico para as minhas clientes, né? Para os meus clientes da farmácia. Você vai estar lavando o seu rosto pela manhã com sabonete de própolis. Após lavar o rosto, você vai usar o protetor solar. Então, lavou o rosto de manhã, usou o protetor solar. Ao meio-dia, você vai estar reaplicando o protetor solar. É pelo menos três vezes por dia. Lava o rosto de novo. Não há necessidade. Porque se você passar o protetor toque seco corretamente... Isso, se você estiver sem maquiagem, viu? Isso. Senão você vai ter que lavar, retocar... Exatamente, eu estou falando por mim. Você levanta de manhã, lava o rosto, passa o protetor solar, mas chega ali para umas nove, meia, dez horas, você vai maquiar. Então, você está com o protetor solar e está maquiado. Então, se for para fazer esse retoque, né? Isso. Você só pode fazer o retoque se você está sem maquiagem. Pele limpinha. Isso, aí você retoca esse protetor. Pode. Caso contrário, você vai lavar o seu rosto novamente, vai passar o protetor e vai seguir com a maquiagem, né? Exatamente. Lembrando que maquiagem, produtos em excesso também provoca acne. Então, você não está livre da acne se você é uma pessoa que se maquia muito todos os dias. É verdade. Aí tem que seguir corretamente com essa pele. Sim. E depois, à noite, no seu banho, você vai lavar o seu rosto novamente, passar o tônico adstringente e passar o creme secativo, pontual, em cima das espinhas. E dica dela, hein? Não lave o rosto na água quente. Exatamente. Sempre água morna para fria. Nunca água quente. Pode estar muito frio, mas é assim. É, é assim que tem que ser. Até para manter uma pele mais viçosa, mais jovem, a água quente vai envelhecer sua pele. Viu? Prestem atenção nas dicas da Josi, porque aqui ela fala a verdade mesmo. Agora, a pele oleosa é uma pele que propensa a ter mais espinha, né? Cravinhos. Ela tem, ela tem, porque o próprio organismo produz essa oleosidade. O que muitas pessoas não entendem, que eu gosto de estar explicando, é o seguinte, é, ah, minha pele é muito oleosa, eu acabo lavando quatro vezes por dia. Não pode, porque se a sua pele é oleosa e você somente usa sabonete, tá lavando, 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 o seu organismo entende, por ela estar seca, ele tem que produzir mais óleo. Ah. Então, não é você lavar que vai manter sua pele seca. É você lavar ela duas vezes por dia com o sabonete correto e usar o protetor solar toque seco, para manter ela sequinha. Gente, eu estou fascinada com esse protetor solar toque seco. Ele é excelente, maravilhoso e dá um toque aveludado no final ainda. Ele não deixa aquela pele com aspecto seca quando você passa. Deixa a sua pele bonita. Deixa ela sequinha e com toque aveludado. Verdade. E o gostoso em tudo isso, dos produtos manipulados, né, dos manipulados pela Laborderme. Então, sempre eu falo assim que as pessoas, até nós comentamos esses dias, comentamos aqui com o Cristiano, até, né, da Laborderme, a respeito de comprar muitas coisas pela internet, e acaba comprando gato por lebre, que nós falamos, né, muitos produtos. E, às vezes, é muito caro. Você vai mandar manipular produto teu natural, do jeitinho que precisa, e o dermatologista, o médico, já vai, né, vai ver a sua receitinha bonitinha lá, a quantidade e tudo, e a farmácia vai manipular para você de uma forma correta. Exatamente. O que nós priorizamos muito dentro da farmácia, claro, muita qualidade para os nossos clientes, é a questão do pH, como você disse no início do programa. Nosso pH do sabonete tem que estar correto. Então, é um pH para o sabonete, que é o mesmo da pele, 6,5. Temos o pH do nosso creme secativo para acne, é um outro pH, porque eu preciso ter isso para poder dar um resultado excelente para o meu cliente. Então, cada um desses contém o pH adequado. Então, a farmácia de manipulação, a Laborderme, ela prisa muito nessa questão do pH, desse produto final, para me fornecer para o meu cliente, um produto de qualidade. Essa é a verdade, gente. E é assim que funciona. Agora, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Sabonete ácido glicólico, já falamos, né? E o protetor solar também, o toque seco. Então, é tudo isso, essas maravilhas, e muito mais. Devagarinho, a Josi vai trazendo para nós tudo o que há de bom e de melhor, e novidade para a nossa pele, para o nosso corpo, para a nossa saúde, qualidade de vida. Quem que não quer ficar bonito, né? Exatamente. E uma pele bem tratada. Exatamente. Se nós fizermos o uso correto, tem resultado. Tem ótimos resultados. Verdade. Eu tenho a manchinha no ladinho da minha bochecha. Não é muito escura, não. Às vezes, na TV, parece mais escura. Não é tão escura, sim. E essa marquinha aqui é de gravidez, da minha primeira gravidez. Mas, eu nunca consegui exterminar a bichinha. Então, ela fica aqui, né? Mas, eu me considero até com a pele boa sempre. Mas, eu cuido. Produtos da Laborderme, lógico, né? Mas, agora, eu fiquei fascinada aqui com as coisas. Acho que já vai ficar tudo por aqui, né? Josi, fique à vontade, por favor, para deixar aquele abraço para o pessoal. Gente, eu estou maravilhada com esses produtos. Você não está? Então, gente, lembrando vocês que a Laborderme, a farmácia de manipulação, de sua confiança, da minha confiança, fica na Avenida Paraná. Tem algum telefone para a gente deixar? Temos contatos. Temos o telefone da farmácia fixo 3621-3637. E o nosso WhatsApp 99970-0504. Tem os atendentes disponíveis para logo já atender. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. E trazendo essas novidades. Traga mais, que a gente adora. Vamos fazer sim. É uma das coisas que eu mais gosto, é poder falar de beleza, né, gente? Eu sempre falo que é bem melhor você falar de saúde, da beleza, do que de doença, né? Então, muita gente fala assim, eu não vou comprar aquele creme, não. Depois, você passa sem aquele cremezinho, daí fica doente. Tem que comprar o remédio. Vamos cuidar da nossa saúde, gente. Vamos ficar bonito? Porque quando você está feliz, você está bem, você não fica doente. Gente, pense nisso. Muito obrigada que Deus abençoe. Eu que agradeço. Amém nós todos. Gente, eu vou para o comercial e volto já já, porque nós temos uma matéria bem legal para vocês. A matéria... Eu sempre falo que a gente aqui traz matérias muito importantes para vocês e deixamos vocês sempre muito bem informados. Volto já. Tchau, tchau.